Ricardo, lateral cobrado pelo Guga, boa bola dentro da área, Lele, cano, 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 goooool! Carla Izumi, Lima, Lima que hoje tá completando idade nova, chega a 27 anos, o jogador do Fluminense, vem chegando o Fluminense, Arias, Lele, Guga vai passar, ai o Lele, chuta! Reverência ao rei, Arias, batida, boa batida, Lele! William Oliveira, aí a virada de jogo, boa bola, cabeçada direcionada do Sander pro Palácio, ajeitou o Zé Ricardo! A bola tá entrando com muita facilidade por ali. Arias, aí vem a bola por cima! Nino, participação do Nino, ela voltou pro Sander, a chance do cruzamento, Sander, cabeçada sozinho, Moreno! Tendo aí pela frente essa data FIFA. O Emerson Ávila, vamos ver essa chegada aí, apertou, Moreno e a chance do empate, Fábio! Pênalti, marcou o Voadem! Pênalti pro Goiás! Aí o apodi, ó, pênalti em apodi, mas ele não ia fazer o gol! Marcado o pênalti! É Matheus Peixoto contra Fábio, autorizou o Voadem, Matheus Peixoto! Aí partida a cobrança de pé direito! Gol! Cruzamento do Palácio, bola ajeitada pelo Raulter! Nino tirou outro rebote do Goiás, Sander! Faz uma carreira fora do Brasil e aí está de volta ao Brasil agora pra vestir a camisa do Goiás. Oitavo jogo dele na temporada, chegou o Lima, lindo corte, Lima! Gol! Gol do Fluminense! Do Lima! Olha o Goiás chegando na esquerda, avançou o Sander, preparou pro chute, disparou, mandou pra fora! Tentou a jogada individual, o Nino chegou bem. Arias, John Arias, vai levando, carregou, tocou, boa chance, a chance do chute! Guga na trave! Na trave! John Arias, dois na marcação pra cima dele, John Arias foi desarmado, Palácios rolou pro meio, Nino chegou. Sander pegou o rebote do time do Goiás, ajeitou, Sander bateu rasteiro, a bola desviou! Morelli, Sander, levantou pra área, Fábio! Ajudando ali dentro da área. Apodi, vai tentar daí, Apodi de perna esquerda! Passou, pediu, dominou o argentino. Na frente pro Morelli, devolveu legal, tocou pro... Acredita! Reta final de jogo na Serrinha. Sander, bola por cima! Gol! Alesson! Na frente do gol do Goiás, Sander. Vai buscar um empate na reta final de jogo, Matheus Peixoto ganhou o primeiro duelo do primeiro momento ali pro Manuel, ainda ele. Esperou que alguém chegou, chegou Alesson! Alesson! Alesson!